Na segunda parte da entrevista especial concedida ao Piauí que trabalha, o empresário Jesus Tájera defende investimentos na infraestrutura do Piauí. O empresário que já foi deputado federal também faz recomendação aos futuros prefeitos que vão tomar posse dia 1º de janeiro. O pré-sal até hoje não disse a que veio ainda, não há nenhuma gota de petróleo do pré-sal, nem sequer ainda se instalaram para isso. Muito bem. Aí o pessoal passou a querer já de imediato. Então, os dois lados, quem está desfrutando há anos de um jeito, perder assim vai lutar. E do outro lado, o país todo querendo participar. Eu não tenho noção exata, não tenho um estudo de números para poder eu tomar uma posição. Mas acho que você, de repente, cortar a receita de um Estado, não é bom olhar, é difícil, é a luta. Mas nesse frigir de obras que está aí, uma coisa para uma coisa serviu. A paralisia do Congresso Nacional. Mais de 3 mil vetos, que é isso. Isso pôs aí uma situação... Não havia isso no meu tempo. Nós tínhamos regularmente... Pautas trancadas... Regularmente a gente tinha reuniões do Congresso, além da Câmara e do Senado, mas a reuniões do Congresso para apreciar leis especiais. É quando se tratava de emendas da Constituição e de tratar de vetos. Então, acumular mais de 3 mil vetos... Meu Deus, o Congresso está paralisado. E quem é o responsável? Eu acho que os diversos presidentes do Senado, que, pela norma, o presidente do Senado é quem preside o Congresso, porque nunca tomou atitude de convocar. Esperando o quê? Muito tendencioso para um lado, para o outro. E as coisas ficam sem ver os objetivos da nação, do país. Não há um projeto Brasil que domine todo mundo, que entusiasme todo mundo, para se buscar um resultado. Muitos se falam que o Brasil é emergente, é do BRIC, é disso, é daquilo, mas sempre está em outro lugar desses grupos. E o pior de tudo, quando você busca índices de comparativo no social, no tipo de vida que se leva, na própria economia, o Brasil está lá figurando, comparado com o país da África. Isso aí é doloroso. Eu não sei, eu não consigo entender. Então, alguma coisa está faltando de ação coordenada, comandada, presente, sem afrouxar as rédeas. Porque, do contrário, meu amigo, não sai. E eu acho que, para aproveitar aqui, que é fundamental uma reforma política no sentido de acabar com tanto Partideco. Eu propus isso, não é constituir, lembro aqui, não passou, que era a partir da eleição de 1990, tinha que se exigir índices tais e quais para os partidos terem condição de atuarem como partido. Não passou. E hoje, o que nós estamos vendo aí, todo mundo cria partido. ao Lemos, e fica aí servindo a pena de expressar vaidades, porque você tem um partido, ele é o dono do partido, não tem esse sentido político nacional, nem sequer regional, é pessoal. Infelizmente, é o que nós estamos vendo. Isso serve de barganhas. Não pode continuar. Há muita coisa que precisa mudar no Brasil. Agora, doutor Jesus, 2012, estamos terminando, 2012 foi um ano eleitoral. Vamos, temos mais dois anos e o próximo desafio, que já se comenta, de forma oportuna ou inoportuna, mas já se comenta, o que se pode esperar em termos de desafios, para os próximos dois anos e para o futuro, para o Brasil e para o nosso Piauí? É complicado a gente responder essa sua questão posta aqui, porque a gente não tem segurança dos rumos que as coisas tomam, se muda, tanto na área econômica, com os pacotes, viviça e aquilo, na área política. Da mesma forma, quem tem o maior mando político, mando obra como quer, e não há um sentido nacional, é exclusivista, está faltando, eu diria assim, patriotismo, sabe? É o conceito de amor à pátria, de ver o Brasil como um todo, e não com só estados, ou só cidades, ou só grupo político, ou só partido. Está faltando alguma coisa desse tipo, que está se encontrando dificuldade, porque o senso político, a obrigação política, o dever político, está esfarelado através de tantos partidos. Falta conjunto, tudo é barganha, isso não pode continuar, pelo amor de Deus, é preciso mudar. Nós não podemos viver de grupelhos, você vê bem aqui na nossa Câmara Municipal, quantos partidos tem lá representando a população? Perto de 10. A dificuldade, às vezes, que o prefeito vai ter para... O poder exaltivo não governa, ele tem que estar afinado com o poder legislativo. Tem que ter. E não é na base da barganha, é da seriedade com os objetivos traçados de benefício da população, da cidade, do Estado, do país. Tem que ser assim. E não, não, o partido tal vai levar essa vantagem, cria o ministério, cria a secretaria para atender esse e aquele partido. Você vê mesmo aqui, agora que se criou um partido aí, já foi com... Não é direito, nem esquerda, nem centro. Esperando o resultado para tomar a posição. Entrou como um gás na garrafa, toma a forma da garrafa do recipiente que você der. É assim, então, fica difícil você assinalar interesses superiores do país, do Estado ou da cidade. Agora, se o senhor tivesse que dar um conselho para os futuros gestores, que assumem agora, dia 1º de janeiro, para Terezinha, para o interior do Estado, por onde começar uma administração? Eu acho que o fundamento básico de qualquer administração, para daí dar a partida, chama-se seriedade. De todo lado. O prefeito não é único, não é só. Ele tem um conjunto de auxiliares e tem a Câmara de Vereadores. Essa seriedade tem que estar presente em todos os setores da administração. O prefeito tem que ter apoio para as grandes causas, os grandes projetos e objetivos que favorecem a comunidade, a cidade, afinado com a Câmara. Se não houver seriedade e for o apoio trocado, então não vai vingar. Fica sempre aquela coisa pelo meio do caminho. E isso tem que mudar. Esse comportamento, essa visão política, comportamental, tem que mudar. Senão nós vamos ficar nesse vai e vem, nesse rame e rame eternamente. Doutor Jair Júlio, deixo então nessa parte final da nossa entrevista, a sua vontade para uma mensagem. Final de ano para os nossos telespectadores que acompanham semanalmente o nosso Piauí que trabalha. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um alegre Natal com a família, que é fundamental. É a célula básica da sociedade, já dizia o nosso Rui Barbosa. A família é a pátria amplificada. Aliás, a pátria é a família amplificada, é o contrário. A família é a pátria amplificada porque se as famílias estão bem constituídas, você tem uma pátria forte. Se as famílias estão destruídas, sem composição, enfraquece a pátria. Porque ela é o resultado disso. E é na família que é o esteio da sociedade, aquela família estruturada, organizada, que é o esteio da sociedade. Faça uma composição assim, uma cidade toda nesse conjunto, que você tenha um rumo mais forte. Por causa dos conceitos que tem. E que a família é bem estruturada, parte de princípios rígidos. É isso que nós temos que encarar. Agora, eu quero, por outro lado, desejar um feliz ano novo, pedindo a Deus que ilumine a nossa presidente. Que dê a ela as condições, a visão de conseguir encontrar um rumo para o nosso país. Que nos tire dessa perspectiva sombria, que eu digo assim, porque eu sou preocupado, como ela disse, com a nossa moeda. Que é uma referência para o nosso dia a dia. Você ter noção do valor, daquilo que você está comprando, vendendo. Esse faralado não tem. Hoje a coisa está tão assim que só se fala em milhões. Milhão, milhão, milhão. Como é que você vai pagar milhão com cédula de 100? Daqui a pouco. Não vai demorar muito, eu espero que não aconteça isso. Vamos ter cédula de 200 reais. Espero que não aconteça. Porque será um péssimo sinal. Por isso eu quero pedir a Deus que ilumine a nossa presidente. Para que ela acerte. Que ela assuma o comando com mãos de ferro. A começar do seu próprio partido. Dominá-lo, porque a gente sabe que o partido dela é cheio de correntes. Dominá-lo para determinar as regras que precisam ser seguidas com o objetivo comum. Para o país. Muito obrigado então ao empresário Jesus Tager, presidente da TV Cidade Verde. Pela entrevista, pelas informações prestadas aqui. Na nossa edição especial de Natal do Piauí que trabalha. Muito obrigado. Feliz Natal também. Feliz 2013. Obrigado. Para você e sua família também. E a toda a equipe aqui da TV. Cleiton Hiddle. Siga com você. Um Piauí que trabalha.